Capítulo 24, a primeira Páscoa Quando Moisés fez o pedido de libertação de Israel ao rei do Egito pela primeira vez, ele advertiu o faraó de que poderiam cair as mais terríveis pragas. Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23 Deus tem um terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda de suas colheitas, de seus rebanhos e do gado tivesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos. Como a nação resistiu até as últimas consequências à ordem divina, o golpe final estava pronto para ser dado. Moisés tinha sido proibido de aparecer novamente na presença do faraó, sob pena de morte. Entretanto, uma vez mais veio diante dele com a terrível mensagem. Assim diz o Senhor, Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Êxodo capítulo 11, verso 4 a 8 Antes de escutar essa sentença, o Senhor deu instruções aos filhos de Israel por meio de Moisés, a respeito de sua partida do Egito, e sobre como poderiam se prevenir contra o juízo que estava para cair. Cada família, sozinha ou reunida com outras, deveria matar um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, e com um feixe de isopo, espalhar o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Êxodo capítulo 12, verso 7 Para que o anjo destruidor, ao vir à meia-noite, não entrasse ali. Deveriam comer a carne assada com pão sem fermento e ervas amargas naquela noite, conforme Moisés o orientou. Sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 11 O Senhor declarou ainda Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos, os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não se atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo capítulo 12, versos 12 e 13 Para celebrar esse grande livramento, Israel deveria realizar a festa da Páscoa, todos os anos, por todas as gerações futuras. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas. Êxodo capítulo 12, verso 27 A Páscoa aponta para Cristo. A Páscoa deveria ser um ato tanto comemorativo como simbólico, que apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas para o maior livramento que Cristo iria realizar no futuro, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O Cordeiro do Sacrifício representa o Cordeiro de Deus, em que está a nossa única esperança de salvação. O apóstolo Paulo assim escreveu, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, está sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 O isopo simbolizava purificação. Purifica-me com o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Salmo 51, verso 7 O Cordeiro deveria ser preparado inteiro. Nenhum osso poderia ser quebrado, assim como nenhum osso do Cordeiro de Deus, que morreu por nós, seria quebrado. A carne deveria ser comida. Não basta cremos em Cristo para o perdão dos pecados. Pela fé, devemos receber constantemente a nutrição espiritual que dele provém, por meio de sua palavra. Cristo disse, Se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. As palavras que eu lhes disse, são espírito e vida. Os seguidores de Cristo devem receber a palavra de Deus em si mesmos, para que ela se torne a força que lhes move a vida e as ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. O Cordeiro tinha que ser comido com ervas amargas, representando a amargura da escravidão no Egito. Da mesma forma, quando nos alimentamos de Cristo, devemos fazê-lo com arrependimento no coração por nossos pecados. O pão não levedado, pão sem fermento, também tinha um significado. Todos os que receberem vida e nutrição em Cristo, devem se afastar do fermento do pecado. Paula se inscreveu à igreja de Corinto. Livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento de maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8 Antes de conseguirem a liberdade, os escravos precisavam demonstrar sua fé no grande livramento. Deveriam colocar o sangue em suas casas e separar-se dos egípcios, cada um com a própria família, e ficar reunidos dentro de suas casas. Todos os que deixassem de seguir as instruções do Senhor, perderiam seu primogênito pela mão do destruidor. Como a fé deve ser demonstrada O povo precisava dar prova de sua fé por meio da obediência. Assim, todos aqueles que esperam ser salvos pelo sangue de Cristo também devem compreender que tem algo a fazer para alcançar a salvação. Necessitamos nos desviar do pecado para a obediência. Somos salvos pela fé e não pelas obras, porém, nossa fé deve ser demonstrada por meio das obras. Devemos apreciar a utilizar toda a ajuda que Deus proveu para nós. Precisamos crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Quando Moisés transmitiu a Israel as providências tomadas por Deus para sua libertação, o povo curvou-se em adoração. Exo do capítulo 12, verso 27 Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro. E este pediram para se abrigar nos lares de Israel quando o anjo destruidor passasse por sua terra. Eles foram alegremente recebidos e se comprometeram a servir a Deus e a sair do Egito com o seu povo. Os israelitas obedeceram as instruções dadas por Deus. Suas famílias foram reunidas, o cordeiro pascual foi morto, a carne foi assada ao fogo e foram também preparadas os pães e as ervas amargas. O pai sacerdote da casa aspergiu o sangue nos portais. Depressa e em silêncio, o povo comeu o cordeiro pascual. Pais e mães tomavam nos braços seus amados primogênitos ao pensarem no golpe terrível que estava para se desencadear naquela noite. A marca do sangue, o sinal da proteção do Senhor, estava em suas portas e o destruidor não entrou. À meia-noite houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Todo primogênito daquela casa, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço e também todas as primeiras crias do gado tinham sido atingidos. Eis do capítulo 12, versos 29 a 33. O orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro enchi o ar. O rei e seus oficiais estavam apavorados diante de tanto horror, com arrogância lançada em terra. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram e abençoe a mim também. Eis do capítulo 12, versos 31 e 32. Eis do capítulo 12, versos 31 e 32.